Música Estamos de volta com você, nós vamos orar hoje pela Terezinha, pelos seus filhos que estão, para a família dela com problemas de vícios, né? Era o Leonísio e a Naziete, vamos orar por essa família vamos orar também pela família da Linalva, aqui de Manaus também libertação de vícios, o Wagner e a Franciarte, pelo casamento Danilo, pela sua mãe, Delsa, vai fazer uma cirurgia ela fez, está aí recuperando, vamos orar também a Cleusa que agradece porque Deus curou, não precisou de uma intervenção cirúrgica, o osso se uniu vamos a Deus por essa oração, Maria Jusceline, também pelo seu filho Marcos Adriano para ele se reconciliar, vamos orar pela Filomena Barros, pela sua família pela Maria Dalva, que Deus vem restaurar a sua família, o Zonete todos aqui estão de restauração, casamento, Tânia também por restauração Suzyane, por ministério, também pela família Ivanilde, pela sua filha, que está com contenda, quer sair de casa olha, Ivanilde, faça o que Deus está falando, se humilhe quando a gente se humilha, Deus nos exalta, com bênção, essa tua filha porque às vezes quando um quer sair, briga, porque leva dois para brigar, né? aí deixa ela brigar com as paredes, seja amável sabe, faça aquilo que Deus quer que você faça não aquilo que você quer fazer às vezes você quer ficar, né, batendo boca mas faça aquilo que Deus te pede e você vai colher pela tua obediência a vitória, amém? vamos orar por você, pela tua filha Maria Dias, vamos orar pelo Jorge da Silva que está ali em Angra, com depressão passa por problemas Deus é contigo, meu irmão, procura a casa do Senhor igreja, e não saia da casa do Senhor continue fiel e nós vamos orar pelos teus parentes para que o Senhor venha libertá-los dessa dependência química o Samuel pede oração perdão, Maria Areolina também pela sua saúde Paulo Roberto pela filha bota de emprego o Rita de Cássia também por toda a sua família por libertação vamos orar Pai, em nome de Jesus toca nesta hora o Jorge, Pai que está ali em Angra precisando, Senhor, da tua intervenção nós oramos pela vida também da Maria Dias por todos ali que ela está pedindo oração pela causa da Eva Nilde com a sua filha Paula Senhor, venha trazer a tua paz nessa situação venha, Senhor, trazer solução venha reinar dissipa todo o poder de contendo todo o espírito maligno de briga de raiva de um espírito, Senhor de inimizade de porfia mas tu és o príncipe da paz venha, Senhor, manifestar esta paz neste lar nós pedimos pela causa do Samuel da Maria Areolina do Paulo Roberto da Cleonilda da Terezinha do Danilo Senhor, venha tratar aqui a situação da Linalva estar com essas pessoas que ela tem pedido oração Pai, cada um aqui representado venha, Senhor, atuar e venha, Senhor, curar e venha, Senhor, agir com poder é o que nós te pedimos em nome de Jesus Amém eu quero mais, mais alegria mais, mais boas novas mais, mais paz de Deus pra mim